Galera, chegou essa caixa aqui diretamente da Alemanha pra mim, então vamos abrir, né, fazer aquele unboxing pra ver o que tem aqui dentro. Unboxing feito, agora vamos para a segunda parte do unboxing. E se você tiver interesse em algum desses produtos, tem link aí na descrição, cupom de desconto. Se eu uso o cupom aqui do canal, você vai ter 15% de desconto, clica lá no site, tem bastante coisa legal. Então vamos lá abrir essas caixinhas aqui, que eu tô muito curioso pra ver o que veio. Bom, vamos ver essa? Muito bem embalados os produtos, as embalagens aqui, ó, alta qualidade. Então aqui vem algumas folhas e também algumas tapes, vamos abrir. Nesse vídeo ainda vou fazer alguns decks, tô com umas ideias bem legais pra fazer. Ó, e bastante folhas de madeira, ó. Ó o meipio, que fica bem bonito. Ó, tem bastante folha aqui legal. Nossa, olha essa aqui que top. Essa aqui tem bastante flamed. Nossa, muito bonito. Lindo demais, cara. Vocês vão ver os deckzinhos que vai sair aqui. Bom, essa caixinha aqui, acredito que seja peças para montar um fingerboard, né? Isso mesmo, ó. Vem aqui rodas. Já gostei que essas rodas são um pouco maiores. Mais uma tape. E veio também eixos. Lichinho preto legal pro caramba. E outra caixinha aqui, acredito que seja igual a essa. Mas vamos ver. Parece que são folhas coloridas. Isso mesmo, ó. Veio folhas coloridas, mano. Caramba. Vou deixar aqui de lado, já mostro. Mais uma caixinha. Caramba, mano. Então, ó que legal. Você pode comprar um grande aqui, né? Ou um menorzinho. Então é legal que eu já tenho bastante folhas de madeira. Mas dá pra fazer vários decks. Essa aqui eu vou deixar por último. Que é a que eu mais tava querendo e mais precisando. Vamos ver isso aqui, ó. A caixa já diz, né? Um corrimãozinho. Nossa, mano. Essa caixa aqui tá coisa de luxo, hein? Nossa, olha isso aqui. Coisa fina, galera. Olha isso aqui. Caramba. Corrimãozinho de luxo. Uma bolsa pra você guardar, né? Pra levar. Chavinha aqui pra você soltar aqui, né? Virar. Nossa, achei muito top esse corrimãozinho. Montou aqui. Top demais. Galera, é o seguinte. Como veio bastante coisa, eu fui taxado. Então, legal. Se você for comprar alguma coisa lá, entre em contato com eles. E, sei lá. Pede pra eles pôr um preço de custo nos produtos. Ou enviar como presente. Essa é uma dica, né? Porque o Brasil não tá brincadeira não com esse negócio de imposto, galera. Por exemplo, essa prensa aqui que eu tô querendo há muito tempo. Só eles que tem. Então, eu tive que importar de lá. Vamos ver isso aqui. Veio uma serra. Legal que essa serra eu tava precisando até pra outros trabalhos, né? Que eu tenho minha oficina agora. Uma lixa. Aí, galera, ó. Um bloquinho de lixa. Muito legal. Que é uma espuma. Pra dar acabamento nos fingers. E veio aqui algumas ferramentas. Como a serra. As serrinhas que são meio fininhas. Brocas. Que eu vou usar pra fazer o acabamento, né? Nos fingerboards. Ó, que legal. Então, aqui põe a serra, ó. Nossa, aqui eu vou usar bastante. Thank you, crate skate. Então, vamos lá para o mais esperado. Que, mano, é a prensa, velho. Isso aqui. Eu já tenho uma prensa. Mas essa aqui tem um detalhe que é crucial, galera. Pra fazer... Pra fazer os fingerboards. Tcharam. Ó, que legal. Vem até o manual de instruções. Nossa, e aqui na prensa vem um kit, ó. O mesmo kit aqui, né? De folhas com tapes também, ó. Então, muitos kits. Ó, no kit vem uma colinha. E eles me mandaram mais um, um pouco maior aqui, ó. Então, essa é uma cola branca para madeira. Então, eu vou testar fazendo um shapezinho, um deck. Os parafusos da prensa. E veio mais um kitzinho pra montar um skate. Muito legal. Então, se ligou? Só nesse kit da prensa, você consegue fazer um fingerboard. Já vem tudo no jeito. Olha, que legal também. Vem isso aqui pra você colar no fingerboard, ó. Se quiser fazer, né? Um gráficozinho legal. Nossa, veio um pôster. Ó, que legal. Veio um pôster também. Muito brabo. Ó, o detalhe da prensa aí pra vocês. Meu, olha esse material, esse acabamento. Muito top. E o legal é que essa prensa vem com os furos aqui, ó. Então, você já consegue furar direto enquanto tá prensado o deck. Ó, alumínio aqui em cima. Essa é a parte de baixo. Muito legal, ó. E aqui são os parafusos pra colocar aqui, né? Também veio esse molde de 32, com a indicação do noso. É bem legal. Isso é bom pra usar com a tupia. No caso, né? Passa a tupia em volta, corta certinho. Uma fresa copiadora. Então, eu vou fazer também de 32, que eu curto pra caramba. Bom, e como só veio o molde de 32, eu vou tentar fazer o de 34 e também o de 36 no laser. Se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar aí no e-card. Que agora tem uma máquina laser também. Então, eu vou tentar fazer alguns decks no laser. Então, não esqueça de deixar seu like no vídeo, se você tá gostando. Também deixa um comentário aí. E se você não é inscrito no canal, claro, se inscreva aí para mais vídeos, certo? Tô com a voz meio do Batman hoje, tá ligado? Tchau, tchau. 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 essa aí ó, olha que legal, então tá aí o deck cortadinho, agora só lixar até chegar na risca certinho aqui ó passei lá na Tupia né, para agilizar o processo aqui também ficar perfeito, porque alguns decks desse eu pretendo pular na minha loja para vender, então é legal que fique perfeitinho né, não que na mão não vai ficar, porque eu fiz muitos decks, lixando na mão, ficou perfeito também se caso você comprar lá, você pode pôr o deck aqui também né, e depois que você cortar, passar a lixa por aqui, que também eles indicam assim né, no tutorial lá no site deles tem outros moldes né, tem um de 33, 34, 35 milímetros, também tem a prensa profissional né, que é uma de alumínio assim, muito top e como o nome desse kit já diz, é um kit para iniciante, mas dá para fazer decks profissionais aqui, uma boa então vem essa lixa né, no kit, mas essa lixa é muito grossa, eu achei, é mais para dar o acabamento aqui na lateral vou pegar uma lixa um pouco mais fina e dar o acabamento aqui, passar um verniz e tá pronto o deck e também fiz esse deck de 32, porque veio dois kits aqui ó, trans-truck de 32, então montar esses skates de 32 que eu curto pra caramba também, é fininho, é mais fácil de dar as manobras, quando o acabamento aqui já volto com o resultado final também preciso fazer a escalaçãozinha aqui né, o parafuso entrar direitinho, então fazer tudo isso e se liga no resultado bom é isso, alguns dias já trabalhando nesses decks, então terminei aqui 3 decks, olha o do bob como ficou, passei o verniz, ficou top ó, marcação do logo do canal, detalhe aqui ó, as folhinhas, ficou legal pro caramba também, logo do canal ali e fiz o logo do canal aqui também, em baixo relevo, esse aqui também ficou muito legal, as folhinhas coloridas esse aqui também, quase não aparece aqui o logo, aquela folha muito louca, fiz uma gravura aqui ó, ficou legal também fiz as tapes com um furinho ó, consegui fazer, ficou top, esse aqui é o que eu usei para fazer uns testes tentei fazer uma gravura, mas como tem o concave aqui ó, aqui ficou mais fundo, aqui ficou mais fraco bom, e como esses dois ficaram mais perfeitos, eu vou montar esses dois né, com as pecinhas que vieram então, montar aqui já volto com eles montados bom, é isso aí, fingerzinho montado, os dois né, ficou muito top, vou mostrar aí no detalhe ó, esse aqui ficou legal, combinou bem as cores ó, o detalhe da tape com os furinhos, fica muito mais legal esse aqui tá top hein, esse aqui vai pra minha coleção e esse aqui vai tá disponível lá na minha loja, então quem tiver interesse, vai tá lá, certo? bom, então é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like deu muito trabalho fazer esse vídeo, foram alguns dias né, produzindo aqui então já fica aí essa dica mano, a prensa eu gostei demais, os furos ficaram perfeitos o molde também ajuda pra caramba mano, ficou perfeito os decks então o link aí na descrição, cupom de desconto, se você quiser adquirir algum produto lá e o esquema do molde é legal, que tem até um molde configurator que você pode fazer o molde do jeito que você quiser o Leandro Barsotti fez até uma prensinha dessa com umas configurações dele lá, ficou muito legal então é isso, pra finalizar, vou montar aqui ó, o corrimãozinho e mandar algumas tricks, confere aí e 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 aí